...eito nada. Pegadinha aí, pegadinha aí. Vamos ver a câmera oculta com o Kid. Vai lá. O que é que é isso? Esse Kid, realmente? Eu não aguento esse Kid. Puta que pariu. Nossa Senhora. Que porra é essa, meu irmão? Eu tô passando numa faca. Você passa aqui em quarto mesmo? Que porra é essa? Eu tô passando numa faca, você tem que ver, ó. E agora, como é que eu fico sem mão nessa porra? Depois a escola. Nossa Senhora. Kid, meu Deus do céu. Esse Kid é mesmo um trapalhão? Só faz traquinário, realmente. Você tá louco, meu? Você tá louco? O que tem? Meu filho da puta, né? Fui and double, fui. Eu bati, eu bati. Se fosse comigo, apanhava. Que isso? Corta o braço dos outros, tá louco? O que que tem? Como é que você corta o braço dos outros assim? Eu cortei mais de cinco hoje. Cinco braços, mas corta o braço, corta o braço. Não, 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 não. Você não vai. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Você acabou de participar aqui, ó. Olha aqui a câmera, ó. Acabou de participar aqui. Claudio e Ricardo. É uma dígadinha. Calma, 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 calma. MTV apresenta Hermes e Renato. Um cenário.